Pega esse carro, pega essa moto, esse caminhão, pega isso aí, pode ser de 100 mil, pode ser de 500 mil, pode ser o carro que você tem aí de 600 mil, pode ser o que for Mais uma dos falsos profetas, abutas sugadores, brincam com o nome de Deus, ladrões enganadores O automóvel é aquela moto que sofreu pra pagar, o charlatão diz assim Pega esse carro, coloca no altar, tá? E aquele caminhão investimento suado, prestações que não acabavam pra ver seu bem quitado Não importa o valor que tu pagou, ele insiste, diz que se der pra igreja Aquele novo zerado pra eles quer o filé, aquele que já foi pago Seja moto ou caminhão, aceitam o que vier, pedem pra deixar o carro e voltar pra casa a pé Pra tocar nas pessoas, olha dele a jogada E olha o valor da porcaria dessa lata E olha o valor da porcaria que o pastor pediu É carro de 50, 100, 500, 600 mil Segunda-feira, você vai pegar o documento ou o valor desse carro E você vai colocando a montagem bronze E quantos que não caem, pra eles entregam tudo Carro, casa, apartamento e acreditam nesse absurdo Quantos hoje tão pagando aluguel por causa disso Lavagem cerebral que deixa fiel e iludido Porque Deus ia pedir pros seus filhos carro e dinheiro Se o que tem valor pra ele é que sejamos verdadeiros Verdadeiros no amor com a família e o nosso irmão Pra ajuda quem não tem ao próximo estender a mão Uma fogueira santa pra fazer com que os fiéis doem Fizeram um teatro com uma lã de rouvê-vô Disseram que doaram carro e que era um exemplo Dizendo que é de fiel, mas pertence a um pastor lá dentro Ao nível do sacrifício que os malucos tão pedindo Carro velho eles não mostram, só mostram carro de rico Disse que o Gideon deixou o carro pra doação Igual novela mexicana, que péssima atuação Prosperidade, só isso que lá se fala A ganância do ser humano cada vez mais elevado Dividir com quem não tem ajuda quem precisa Isso na sua igreja, pros fiéis ele não ensina Gente passando fome que não tem onde morar E o que esses miseráveis tão fazendo pra ajudar Tirão de onde não tem pra mim pior do que ladrão Usando o nome de Deus e enganando seu irmão Aquele novo zerado pra eles que é o filé Aquele que já foi pago É isso aí mesmo que Deus quer Seja moto ou caminhão, aceitam o que vier Pedem pra deixar o carro e voltar pra casa a pé Pra tocar nas pessoas, olha dele a jogada E olha o valor da porcaria que o pastor pediu É carro de 50, 100, 500, 600 mil Ele vai te dar o termo que você tem que transferir Você vai trazer, vai deixar hoje Vai embora de táxi, vai embora de ônibus, vai embora a pena Você vai trazer amanhã Mas segunda-feira, se você vai dar esse carro Segunda-feira, você vai pegar o documento Ou o valor desse carro E você vai colocar lá no OPEC Brose E aí E aí Obrigado.